Dia de Luz Veja o barco e luz Dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho a deslizar E a vontade de cantar Céu tão azul e é do sul E o barquinho coração Deslizando na canção Tudo isso faz, tudo isso traz Uma calma de ver ao ventão O barquinho vai E a campinha gai Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto